A denúncia de que uma pessoa teria sido picada por escorpião na UBS do bairro Marília chamou a atenção para um problema na esquina da avenida 53 com a rua 40. No espaço, existem uma quadra esportiva e um prédio em que funcionou uma base comunitária da Polícia Militar. A quadra está cercada de mato e o prédio da antiga base da PM está fechado há quase um ano. O prédio, ao que tudo indica, foi alvo de constantes vandalismos. Os vidros das portas e janelas foram quebrados e em suas dependências há entulhos e muito lixo. No entorno do prédio, o mato não é cortado já há algum tempo. O que mais preocupa os moradores do bairro é que a situação de abandono é verificada bem perto de duas escolas, sendo uma infantil e da própria unidade básica de saúde. Segundo essa moradora do bairro, uma situação que propicia a formação de criadouros de insetos, inclusive os peçonhentos. Está preocupante isso daqui. Está tendo muito inseto aqui no nosso pedaço. Agora, ontem apareceu um escorpião aqui no postinho que picou meu genro. E eu vim mostrar para vocês aonde que está o problema. Porque até então falaram que o escorpião vem da casa da gente. Não vai ser difícil não, porque a gente mora aqui perto. Olha a situação que está o posto policial. Olha o tamanho do mato que está em volta do postinho da escola municipal. Aqui é passado por criança 24 horas por dia. Nós já reclamamos muitas vezes, desde o ano passado, para o outro prefeito. Nunca foi feito nada por nós aqui. Então agora a gente tem que procurar vocês para ver se se vem resolver esse problema mais rápido. O presidente da Associação de Moradores do Bairro, João José Batista de Castro Bolinha, reivindica a revitalização do local. No prédio abandonado, sugere que volte a abrigar uma base da PM ou uma biblioteca. O que é interessante para nós é que ele seja aproveitado pela comunidade. Pode ser aqui uma biblioteca pública, que a gente possa ter aqui computadores, ter trabalho aqui, os trabalhos feitos aqui. Nós estamos pensando e inclusive queremos conversar com o Guilherme para que a gente implante um projeto aqui, para que a gente possa fazer um trabalho aqui e também no centro comunitário, que a gente quer desenvolver um trabalho. E esse é um trabalho da associação. Não é um trabalho terceirizado de outros para cá não, porque aqui tem uma entidade e a gente quer aproveitar nessa administração, na administração do Guilherme, que seja o trabalho da associação com a comunidade. É isso que nós queremos.